Música Amor é como um pedacinho de céu São todo o amor, são marios de treinagem E sombra é você, onde é que eu vou Para o vencer Amor é um dia que eu estar com você Amor é um dia que eu estar com você Amor é um dia que eu estar com você Amor é um dia que eu estar com você Amor é um dia que eu estar com você Amor é um dia que eu estar com você Amor é um dia que eu estar com você